Bom dia, eu quero cumprimentar aqui esse que é o povo brasileiro. Antes de chegarem aqui os portugueses, antes de chegar aqui os japoneses, antes de chegar aqui os italianos, antes de chegar aqui os alemães, os brasileiros dessa terra. A maior cultura que nós temos aqui, culturas milenares. Então eu quero aqui, diante de vocês, render as minhas homenagens às 23 nações que habitam nessa terra sagrada do Alto Rio Negro. A vocês, as nossas homenagens, a todas essas nações que têm muito a ensinar para o Brasil. Muita cultura, muita civilização, muito aprendizado a nos dar. E é por isso que eu rendo a minha homenagem nessa inauguração dessa escola, nesta manhã em São Gabriel da Cachoeira. Quero cumprimentar a autoridade do governador José Mello. Agradecê-lo de coração, seu carinho, sua atenção. Essa homenagem que nos rende, essa homenagem ao povo de São Gabriel. Quero dizer, governador, que a liderança, ela é forjada da adversidade. Que nem o ferro, que é forjado no fogo e é na adversidade que se forja a liderança. E nós temos certeza que o senhor marcará os tempos no Amazonas com feitos como esse. Construindo escolas, que é o caminho maior para a libertação do ser humano e para a construção de uma sociedade melhor. Então, governador, muito obrigado e o nosso desejo de sucesso na sua tarefa e que Deus o ilumine. Eu quero cumprimentar aqui o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Amazônia, deputado Josué Mello.